O Que Será O Que Será Da Luz Difusa Do Abaixo Vilar Se Nunca Mais Vier A Iluminar Outras Noites Iguais Procurar Uma Nova Ilusão Não Sei Outro Lar Não Quero Ter Além Daquele Que Sonhei Meu Amor Ninguém Seria Mais Feliz Que Eu Se Tu Voltasses A Gostar De Mim Se O Teu Carinho Se Juntasse Ao Meu Eu Errei Mas Se Me Alvines Me Darás Razão Foi O Ciúme Que Se Depressou Sobre O Meu Coração Procurar Uma Nova Ilusão Não Sei Não Sei Me Darás Razão Foi O Ciúme Que Se Depressou Sobre O Meu Coração Sobre O Meu Coração Obrigado.